A World Video possui uma parceria com a Vogue Internacional, por isso a gente tem todos os deciles do circuito internacional, Paris, Milão e Nova Iorque. No programa de hoje a gente confere o que foi as dicas especiais, as produções especiais da Chanel para o verão 2011. Nós já temos o inverno 2012, mas como nós estamos no verão, as estações são contrárias, a gente está passando o decile de verão da Chanel. Foi um decile baseado em preto e branco, num cenário maravilhoso, aliás, Karl Lagerfeld, que é o estilista da marca, sempre se supera em seus cenários, ele está sempre buscando inspirações diferentes. Vale a pena você conferir o que foi o decile da Chanel para o verão 2011 e 2012. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Oh, meu Deus! 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 Hey! Oh, meu Deus! 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 Oh, meu Deus!